Bom, a partir de agora, essa bolsa aqui foi feita nesse fio que é o decore, barroco decore, mas como vocês não vão conseguir ter leitura, ela vai fazendo um outro fio, mas fazendo com esse fio que depois eu dou contato da Círculo, olha como ela ficou moderna, né? Vamos lá? E esse fio, ele dá um efeito bem diferente, né? Porque, olha, se vocês fizeram no fio comum, não vai ter graça, né, Claudinha? Sim, o fio, sim. É, o fio ajuda muito. Então, vamos lá. Nós vamos fazer primeiro a base, tá? Essa parte redonda, vamos começar dentro do Círculo Mágico, olha, eu vou fazer um círculo, vou entrar aqui dentro, vou puxar o fio, e aqui eu vou fazer um ponto baixo do, opa, duas correntinhas para subir. Eu tenho meu primeiro ponto alto, e agora eu vou fazer mais 11 pontos altos aqui dentro, porque eu preciso de 12 pontos altos, tá? Aqui eu fiz quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou puxar este fio aqui para o meu olhinho encolher. Este fio, vocês vão pegar essa agulha de tapeçaria e esconder aqui atrás, indo e voltando, porque se cortar, desmancha o trabalho, tá, gente? Vou aqui no meu primeiro ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Vou no meu próximo, fazendo outro ponto baixíssimo. E aqui, vou subir as três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Nesta carreira, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Ou seja, dois pontos altos em cada ponto alto de base. Então, nós vamos ter 24 pontos altos, tá? Tenho ele aqui pronto. Vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto pra encerrar a carreira. E agora, eu vou no meu próximo ponto alto, fazendo outro ponto baixíssimo. Me perguntaram por que que eu faço no meu segundo ponto alto e não começo no meu primeiro ponto alto subindo as três correntinhas. É porque, se eu for no meu próximo, aqui ele vai ficar mais fechadinho, tá, gente? Se eu começar ele aqui, aqui vai dar aquela abertura. Por isso que eu tô começando no segundo ponto alto, tá? Então, aqui, eu vou entrar com três correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. E vou no meu próximo ponto alto, fazendo um ponto alto. Então, nesta carreira, eu vou fazer dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Ok? Então, gente, cada carreira aqui, nós vamos aumentar 12 pontos altos a mais. Comecei com 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. Então, na hora que vocês forem contar, sempre 12 pontos altos a mais da carreira de baixo. Da carreira de baixo, mais 12. Porque aí vai ser a quantidade da próxima carreira, tá? Então, eu tenho aquele pronto, olha, ele vai ficar assim. Vou aqui no meu primeiro ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Vou aqui no meu próximo com outro ponto baixíssimo. E subo três correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, nós vamos fazer dois pontos altos sozinho. Ou seja, um ponto alto em cada ponto alto. E agora, eu entro com dois pontos altos juntos. Novamente. E depois, dois pontos altos sozinho. Ok? Aqui, ó. Já tenho ele pronto. Tá? Então, vou me encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Vou no meu próximo com outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui, eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Gente, vocês estão vendo que esses dois pontos altos juntos não alteram. O que altera é eu fazer um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinho. E agora, a próxima carreira vai ser três pontos altos sozinho. O próximo, olha, ele vai ficar assim, né? Aí, o próximo, nós vamos fazer isso. Olha, dois pontos altos juntos, quatro pontos altos sozinhos. E a nossa última carreira vai ser dois pontos altos juntos e cinco pontos altos sozinho. Essa é a nossa última carreira. Eu venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Então, a base eu terminei. Tá, gente? Agora, nós vamos trabalhar com o Barroco Decore Luxo. Gente, esse fio aqui, o avesso dele, ele fica mais peludinho. Então, eu vou trabalhar com ele do avesso. Então, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar, olha, aqui é a parte de dentro. Vou aqui em qualquer lugar do ponto alto e vou fazer só ponto alto, tá, gente? Então, aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Aqui, eu vou amarrar este fio. Vou colocar ele pra cá. Vou subir duas correntinhas e vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Aí, eu vou mostrar o efeito pra vocês, que o avesso fica mais peludinho, tá? Um ponto alto em cada ponto alto. É. Olha, aqui seria o meu lado direito, é onde eu estou trabalhando. E olha aqui. Olha que diferença. Impressionante. Né? Por isso que eu viro ele. Gente, vocês vão fazer todinho esse novelo aqui, até terminar. Quer dizer, então, os pontos que se repetem, só repete por gentileza? Isso. Aqui, olha, é só ponto alto. Um ponto alto em cada, sem crescimento nenhum, sem diminuição nenhuma. É um ponto alto em cada ponto alto. Vai dar mais ou menos, dependendo do seu ponto. Às vezes, tem gente que tem o ponto mais largo, mais apertado. Mas, em média, nós vamos ter aqui, ó, 16 carreiras. 16 carreiras. Lembrando vocês que esse fio peludinho é o Decole Luxo, da nossa parceiríssima Círculo, que é um fio bem bacana. Ele traz um glamour e uma modernidade pras peças, não, Luiquinho? Isso, maravilhoso. E você pode lavar, que ele vai continuar a mesma coisa, gente. E aqui em cima, esse é o Barroco Multicolor. Isso. Olha que linda que ficou a combinação, gente. Decole Luxo com Barroco Multicolor. Aí, fizemos aqui, então, 16 carreiras, você disse, mais ou menos? Isso. E depois, as últimas carreiras, né, ele foi feito só ponto baixo, tá, gente? Deixa eu só fazer rapidinho aqui, ó. Aí, agora você vai pro Multicolor. Eu vou pro Multicolor. Vamos fazer um pouquinho. Aí, gente, eu vou trabalhar ele de frente pra mim, tá? Só o Barroco Decore, que eu trabalhei ele do avesso. Agora, eu viro ele pra mim. E aqui, nós vamos amarrar o Multicolor. Uma correntinha. E agora, eu vou fazer ponto baixo. Só ponto baixo. Um ponto baixo em cada ponto alto. Vamos fazer oito carreiras. E vai ficar assim, com as oito carreiras. Como ele é o Multicolor, né, ele fica bem desenhado. Aham. É o Barroco Multicolor. Dá um efeito, né? Olha que lindo que ficou, não? Isso. Quando vocês comprarem a alça, ele já vem com todos esses acessórios aqui, tá? Então, nós vamos pegar essa aqui, que tem essa partinha aqui, ó, mais compridinha. Nós vamos colocar ele aqui. Tá? Você compra a alça? Que tipo de casa? Ah, armarinho. Aí, nós vamos colocar ele aqui. Olha. Gente, quando vocês forem colocar, vocês têm que obedecer aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo na mesma direção aqui do ponto baixo. Aí, vocês vão colocar a alça. Bem facinho de colocar também. E depois, vocês vão pegar esse daqui, colocar aqui. Gente, não é só isso, tá? Vocês vão pegar o balancinho e apertar aqui. Agora, se vocês não tiverem o balancinho, vocês vão pegar o martelo de borracha e bater. Se não tiver o martelo de borracha, vocês podem pegar o martelo comum, mas vai ter que colocar um paninho em cima pra não estragar essa ferragem. Tá, gente? Tranquilo. Quer dizer, balancinho ou martelo de borracha, ou tradicional, mas colocando um paninho por cima pra não estragar. Gente, lembrando que a distância daqui tem que ser a mesma daqui e aqui atrás também, tá? Pra ele ficar aqui, ó, certinho, tá, gente? Ô, Ludiquinho, se você tiver essa receitinha, porque ela é fechada de cabeça, né? Vocês viram? Tchau. Tchau.